Olá, está para começar o programa Encontro com Cristo. O patrocinador é você que nos ajuda com o quanto pode. Associe-se ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um bom programa para você. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini. Olá, olhando para Jesus misericordioso, tenha a grande certeza, Ele está derramando sobre você aquela graça mais necessária para este momento que você está vivendo. Nunca desista, como fez Deus Eite Correia Silva de Osasco. Ela estava desempregada, veio ao nosso louvor e durante a benção do Santíssimo, acreditou que o Senhor estava abrindo uma porta e isto aconteceu. Você também tem um testemunho de uma graça recebida através do nosso programa? Mande o seu testemunho. É muito fácil. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, em pedido de oração, mande o testemunho e o seu pedido de oração ou escreva para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850-970, Itapecerica da Serra, São Paulo. Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Santa Tereza de Ávila diz, sem buscar conselho, erra-se muito. Peçamos a graça de entender esta verdade. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Todo mundo passa por momentos difíceis onde parece que tudo está escuro. Durante estes períodos é importante não perder a consciência de que não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco e deseja nos tirar da escuridão e nos inundar com a sua luz. Esta é a certeza do rei Davi no Salmo 22, versículo 4. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Aí está apresentada a atitude de quem não se sente sozinho, porque conta com o amparo de Deus. Ele jamais falha. Ele sempre vem em nosso socorro, porque somos ovelhas do seu rebanho. Se você estiver atravessando pelos vales escuros dos problemas, tenha a coragem de dizer, nada temerei, pois Deus está comigo. E se por acaso você vacilar, não tenha receio de recomeçar. Deus sabe do nosso desejo de acertar, mesmo se às vezes erramos. Prepare-se para ser renovado em sua fé. Deus quer transformar você em uma pessoa vitoriosa. Por isso, creia, tudo mudará para melhor. Ele quer que você seja tão abençoado, ao ponto de todos ao seu redor, verem a presença dele em você. Mantenha-se firme, continue acreditando, mesmo se parecer impossível vencer determinado problema. Confie na graça de Deus. Você está se sentindo no fundo do poço? A mão do Senhor está estendida para você, para te levantar e renovar as suas forças. No final deste programa, vamos orar nesta intenção, para que você caminhe como vitorioso. E eu também estarei abençoando a água. Fique comigo. Finalmente, um livro para ajudar todos aqueles que gostam de participar do Cerco de Jericó para receber as bênçãos de Deus e ver as muralhas dos seus problemas sendo derrubadas. Você tem que meditar e rezar o meu livro, Cerco de Jericó, o Caminho da Vitória. Um livro que irá ajudar você a fazer individualmente o Cerco de Jericó ou em grupo, mas sem dúvida alguma, você não pode deixar de usar no seu Cerco de Jericó, o livro do Padre Alberto Gambarini, Cerco de Jericó, o Caminho da Vitória. Adquira o seu Nas Melhores Livrarias Perto de Você ou ligue de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, para 0, operadora 11, 4667 4353 ou pela nossa loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva. As pessoas constantemente me perguntam quem patrocina o programa Encontro com Cristo. E a minha resposta é uma só, todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação. Você é uma destas pessoas? Então, ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo, com quanto você puder colaborar. Associe-se, é muito fácil. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para 0, operadora 11, 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em faça a sua doação ou colabore espontaneamente neste banco. Dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú e faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Deus abençoe a você A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Jesus quer dar a todos a sua bênção de cura e libertação Por isso agora, diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração, exercite a sua fé E creia no poder da oração que vamos fazer Colocando a mão esquerda no coração e a direita levantada Rezemos Jesus misericordioso Que no Evangelho dissestes Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados Toca agora em todos os enfermos Unidos nesta oração de fé Ou colocados em intercessão Derrama sobre todos a benção da saúde E afasta-se existir toda a influência e contaminação do mal Amém E agora, vamos entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Que maravilha agora entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecirica da Serra Para pedir a benção da água Deus maravilhoso, Deus bendito Em nome de Jesus, eu quero te apresentar esta água Para que todos os enfermos que dela beberem Possam receber um medicamento espiritual E a saúde que tanto estão buscando Para a sua vida e outras pessoas E é nesta certeza que eu peço a tua benção Pai, Filho e Espírito Santo Amém Beba com fé um pouco desta água Deus te abençoe, os anjos te protejam E salve Maria Porque você pediu, estamos lançando o DVD Nos Passos de Maria Esta série especial que eu gravei Nos principais santuários marianos Você se sentirá na capela da medalha milagrosa Em Paris, nos santuários de La Salette Lourdes, Fátima Em Nevev Onde se encontra o corpo incorrupto de Santa Bernadette E Pará Elemonial Onde aconteceu a aparição do Sagrado Coração de Jesus A Santa Margarida Maria Alacoque Adquira este DVD ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um DVD para guardar em seu coração Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra E Divina Misericórdia de Universal Assim que se encontra o corpo internamente Obrigado.